Nas angiospermas, além da fertilização da osfera, que é o gameta feminino, existe uma segunda fertilização que resulta no tecido triplóide. Quem estudou angiosperma já sabe que a gente está falando do endosperma. Tá certo? O endosperma está lá dentro da semente. Tem uma função que eu não vou falar agora para o que é. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, é botânica com evolução aí, pois viabilizou a formação de um tecido de, como tecido é esse? O endosperma, que é esse tecido triplóide, serve para quê? Nutrição do fruto. O fruto, basicamente, você não precisa nutrir o fruto. O fruto, basicamente, é um atrativo para que os animais venham, se alimentem e espalhem as sementes. E o endosperma não está no fruto, ele está na semente. Está lá dentro, não é para nutrir o fruto. É uma reserva para o embrião. O endosperma serve justamente para isso. Quando você coloca uma sementinha de feijão na terra e cobre e coloca água, o embrião que está dentro da semente, ele precisa de energia. De onde ele vai tirar essa energia? Ele tira do sol, Celso. Não, está errado como vai tirar do sol. Está coberto, não tem luz batendo ali. Então, para ele começar a crescer e formar a plântulazinha, que vai começar a sair do solo e formar a raiz, ele tem que ter energia. Ele tem que ter a energia de algum lugar. De onde ele tira essa energia? Do endosperma, que é o tecido que está dentro da semente. Quer um exemplo? O feijão, quando está cozido. Você tira a casquinha, está certo? Tegumento. Aquela partezinha branca todinha, basicamente, aquilo é endosperma. Por isso que é nutriente. É na reserva do embrião que a gente acaba comendo quando a gente come feijão. Ele serve para o embrião do feijãozinho crescer. É para isso que serve esse tecido, é endosperma. Por que não é o restante? Vamos lá. Revestimento para a semente. Não, isso é o tegumento. Não é o endosperma. Proteção para o megagametófito. Não, o megagametófito, basicamente, vai ser o ovário. É o fruto que vai se desenvolver. A vascularização para a planta jovem. Não. O endosperma vai servir para a plântula. O embrião se nutrir e formar a plântula. A plântula, agora, crescendo, fazendo fotossíntese, ela saiu. Ela começa a desenvolver, tá certo? Os seus vasos condutores. Que, no caso, como a gente está falando de um angiosperma, vai ser xilema e infloema. Isso aí ela já vai fazer com a energia proveniente da fotossíntese. Essa energia de reserva do embrião serve para o embrião criar a plântula. E aí, começar a sua independência energética. Que é pegando a energia do sol. Beleza?